Muita atenção, trabalhador! 10 super dicas para não perder seu PISPASEP, seu abono salarial. Obrigado pela sua companhia, já vai deixando seu like. A nossa meta nesse vídeo aqui são mil likes. Nos ajuda aí a bater essa meta. Seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no canal, não lhe custa nada. E olha, essas dicas aqui, essas 10 dicas aqui, são de ouro. 10 informações douradas pra você, tá legal? Pra você ainda resplandecer ainda mais a sua cidadania e botar dinheiro no seu bolso. Que a missão é essa, não é isso? É trazer dignidade pra sua vida. É essa a nossa missão aqui. Belezinha? Vambora, não deixe de ser generoso também. Compartilhar isso aqui com seus amigos aí no zap, nas suas redes sociais. Fique à vontade, tá bom? Olha só, gente, vamos lá direto ao que te interessa pra gente ser bem rápido, prático e objetivo aqui. E preste atenção, fica comigo até o final, por favor. São informações de ouro. Por favor, fique aí. Salário mínimo. Olha só. A primeira. Salário mínimo 2023, 1.302 versus 1.320. Por que isso, gente? Porque a partir do dia 1º de maio, o presidente Lula falou que vai aumentar o salário pra 1.320. E aí a pergunta é, Giovanni, e quem recebeu a bônus salarial 1.302? Vai receber a diferença? Não há nenhuma manifestação oficial do Ministério do Trabalho ou do presidente Lula a respeito disso. Mas o que se parece, o que eles vão utilizar como argumento é o seguinte, olha, o seu calendário de pagamento foi anterior a 1º de maio. Se for anterior a 1º de maio, você não tem direito a esses R$18,00, porque os R$18,00 foram a partir do dia 1º de maio. Então, não teria direito. Mas não há nenhuma posição oficial, apenas te dei uma opinião aqui, um pouco aí baseada numa lógica jurídica, tá bom? Vamos lá. O calendário de pagamento do ano base 2023 começou dia 15 de fevereiro e vai até 17 de julho. Gente, calendário 15 de fevereiro a 17 de julho. Agora, você pode receber até final de dezembro, 29 de dezembro, se eu não me engano, por meio dos reprocessamentos que eu já vou te falar. O calendário é esse aí, tá bom? Tá amplamente divulgado e a gente tem colocado aí pra vocês, tá? Ponto 3. Estão pagando agora ano base 2022? E o ano base 2021? E o ano base 2022? Não. Ainda não estão pagando e não deram uma linha sequer de nota a respeito disso. Nem o presidente Lula, nem o ministro do trabalho, infelizmente, não se manifestaram a respeito disso. Mas nós vamos tomar as nossas providências cidadãs que eu vou te passar aqui, tá bom? 4. Não recebi meu abono salarial. Posso recorrer, Giovanni? Por meio do formulário, Giovanni? Posso recorrer enviando o formulário? O formulário é esse, gente. Todo mundo tá divulgando. Olha, mande 20 formulários por dia, se for o caso. E aí você coloca seus dados e aí você coloca o assunto aqui e seria PIS PASEP, né? Abono PIS PASEP. Não somente abono PIS. Mas vamos lá. O que você tem a dizer sobre isso, Giovanni? Olha só. Após eu enviar vários formulários, chegou isso no meu e-mail. Coordenação Geral de Benefícios, Brasília, mapeou alguns erros do abono salarial. E nos indicou que serão tratados por reprocessamento automático até 2 de abril de 2023. Não adianta. E aí deixa eu colocar o finalzinho aqui. O finalzinho não, né? O meio, ó. Estão suspensas, tá aí, ó. Estão suspensas as correções PIS 2021 através de recurso manual neste período. Recomendo que continue acompanhando o andamento do reprocessamento pela CTPS digital. Não adianta mandar esse formulário. Até 2 de abril vão fazer reprocessamentos automáticos. Não vão olhar esses e-mails. Mas, Giovanni, tá dando elo para o PIS PASEP? Divergência na ECETA Federal? Tá dando média salarial acima? Tá dando erro? Não tá aparecendo nada? Tá dizendo que eu não tenho direito? Reprocessamento até 2 de abril. Ou seja, na verdade, o que era pra começar 15 de fevereiro, já jogaram pra 2 de abril. Simples assim, dura a realidade, vai dormir com esse barulho e a gente vai continuar aqui exercendo cidadania e cobrando. Vamos lá, 5? Já respondi ali, 5, gente. Vão pagar em 2023? Quem não recebeu os últimos 5 anos também? Olha só, gente. É ouro no deserto. Água no deserto. Ouro não vale nada no deserto, né? É água no deserto. Tá? Infelizmente, isso aqui não é uma prática, esse ponto 5, deles pagarem. O que acontece? Que, às vezes, o governo anterior aconteceu isso com o Onyx Lorenzoni, como ministro do trabalho. Eles pagavam alguns e aí jogavam isso na imprensa, dizendo que eles estavam pagando anos anteriores. Mas, normalmente, não fazem. Não fazem. E aí, como é que a gente vai resolver isso, gente? Por meio do juiz postulante, eu estou atualizando essa petição para você receber todos esses anos retroativos. E aí, de onde você tira isso, Giovanni? Vou te mostrar aqui, olha. Isto, pois, tu julga o procedente e condena as réis a convocarem todos os titulares de direitos de abono salarial relativo ao PIS e PASEP nos últimos 5 anos para comparecerem às agências a fim de sacarem os benefícios acrescidos de juros equivalentes ao aplicado na caderneta de poupança. Tá vendo? Então, a gente vai cobrar. A gente vai cobrar os últimos 5 anos e estamos atualizando o juiz postulante. Qual é a grande sacada do juiz postulante? Quando você entra na justiça sem advogado, você não precisa de advogado para isso, cobrando isso, o que acontece? O juiz intima a União para falar. E aí, o que a União faz? Ela já pede para o Ministério do Trabalho verificar se você tem direito ou não a receber esses últimos 5 anos. Se você tem esse direito, o Ministério do Trabalho automaticamente já lança na sua carteira de trabalho digital a notificação dizendo que o dinheiro está disponível para você sacar. E antes do juiz decidir lá receber a contestação, você já está com o dinheiro no bolso. Aí, quando eles contestam, o dinheiro já está no teu bolso e você pergunta, Ô, seu João, recebeu esse? Você fala, recebi esse, né? Você está tranquilo. Então, é por isso que tem que fazer. Se você não fizer, infelizmente, não estão pagando. Não pagam mesmo, tá? Giovanni, 6. Cidades em estado de calamidade pública, todos receberão agora? Não. Esse governo, o Ministro do Trabalho, Luz Marinho, não providenciou junto ao Codefat essa resolução para pagar antecipadamente a todos os moradores, trabalhadores e trabalhadoras de cidades em calamidade pública porque não é só São Sebastião, não, gente. Tem Minas, tem Santa Catarina, Espírito Santo, Bahia. Tem um monte aí, tem um monte de estados aí com cidades em calamidade pública por conta das enchentes e, infelizmente, o Ministério do Trabalho não teve sensibilidade para pagar todo mundo de uma vez só. O dinheiro tem, eu já provei isso para vocês. Ponto 7. O pagamento do abono salarial 2022 é uma possibilidade. Isso aqui é uma afirmação minha, tá? O pagamento do abono 2022 é uma possibilidade jurídica e constitucional. Não é uma realidade política. Infelizmente, já expliquei isso para vocês. Não vou aqui moer meu coração, me angustiar. Isso estava moendo meu coração pelo fato da indiferença dos políticos a respeito. E não é somente... A gente não está falando somente aqui do presidente Lula ou do ministro Luiz Marinho, tá? A gente está falando do presidente Bolsonaro e do Onyx Lorenzoni. Nós estamos falando de deputados e senadores da direita e da esquerda, tá? Os da direita, principalmente, que deveriam ser oposição e cobrar, porque estão ali representando o povo brasileiro. Mas, infelizmente, não é o que temos. Então, vamos continuar aqui firmes exercendo cidadania, tá bom? Então, estou com esse juiz postulante aí no forno, vou preparar aí pra gente. Até porque, se vocês perceberem, olha, essa sentença aqui, essa sentença aqui que eu já vou te mostrar, ela condena a União Federal a pagar, sim, o abono salarial ano base 2021, a gente ganha no passado. Então, vamos buscar na Justiça que a União pague o abono salarial ano base 2022. Ou seja, ano passado, conseguimos uma condenação contra Bolsonaro pra pagar ano base 2021, porque ele deu calote. E agora, vamos conseguir o pagamento do abono salarial ano base 2022 contra o governo Lula, porque ele também está dando calote, tá? Pagamento do abono salarial. Só lembrar esses requisitos aqui, gente. Aí, a gente já pega o gancho da raiz e é social. 5 anos de inscrição no PIS. Como é que eu identifico, Giovanni? 5 anos de inscrição no PIS. Qual ano base que vocês estão pagando? 2021? Você tem que ter 5 anos completos até 31 de dezembro de 2021. Belezinha? Sacou isso aí? Vamos lá. Ter trabalhado pelo menos 30 dias no ano base, ter recebido até a média de 2 salários mínimos, férias, 13º, férias não entra, mas 13º entra na média, e o empregador tem entregado aí a raiz e social, né? E aí, eu quero ler isso pra vocês, tá? Olha só. Giovanni, a raiz e a social não foi entregue ou foi duplicada pelo empregador. E agora? O trabalhador não recebe? Prestem muita atenção no que a gente vai ler agora. Por fim, embora não existam informações sobre a raiz do ano base 2021, nestes autos, é importante destacar que cabe ao empregador fornecer as informações necessárias para a atualização dos dados do empregado e à União Federal o dever de fiscalizar. Sendo assim, não pode o empregado ser responsabilizado e prejudicado pela desídia do empregador e pela falta de fiscalização da União. Ponto final. Isso é fato, verdade, dispositivo de sentença federal. É isso aqui que vale pra você. Não cobre o seu empregador. Não se desgaste. Eu vou mostrar isso aqui pra vocês, porque isso é uma orientação agora, vou te mostrar a orientação do Ministério do Trabalho. Olha como eles jogam tudo no seu colo e, na verdade, só te prejudica, porque você é a parte mais fraca disso tudo. E quem é a parte mais forte nisso tudo? É a União Federal. Então, você não pode ser punido e prejudicado pela desídia do empregador, porque ele não entregou, e nem pela falta de fiscalização da União Federal. Beleza? Olha só. Daqui pra baixo, não considere. Não considere, tá? Olha só o que eles orientam a você. Se eles não entregaram, se a empresa não entregou, converse com ele, cobre o empregador. Não, não faça isso. E aí, mesmo você conversando com ele, ele não entregou, faça uma denúncia junto à Superintendência Regional do Trabalho da sua cidade. E se a Superintendência Regional do Trabalho da sua cidade não fizer nada, entre com uma reclamação trabalhista contra o seu empregador. E olha só, e mesmo assim, depois que você entrou com a ação trabalhista e teve a condenação deles, a gente vai aplicar uma multa também neles. E a multa que a gente vai aplicar é milionária. A gente vai aplicar uma multa de R$ 425,00, somada a quantia de R$ 106,00, R$ 537,00, R$ 531,00, R$ 532,00, a cada dois meses que persistir a persistência no atraso. Mas aí, gente, tem a retificadora da RAIS, eles vão lá e retificam a RAIS, ou seja, te devem R$ 1.300,00, mas a União cobra R$ 500,00 e pouquinho ali. Dura a realidade, não é isso? E aí, gente, a empresa será multada? Acabei de te mostrar. Agora, se a empresa é atualizar a RAIS, ainda que com atraso o empregado conseguirá fazer o saque do abono, Pensa o seguinte, se você for ficar esperando processo administrativo, recurso, formulário, você só vai receber no ano seguinte, tá? Vamos supor, a empresa não entregou, aí eles vão lá, gente, e fazem a retificadora, a declaração, vocês estão aí comigo? Estão aí comigo, olha ali, declaração e aí aqui, a retificação, tá vendo? A retificação é no base, tá aqui, ó. Eles vão ter que fazer isso aqui. Fazendo isso, vão falar, não, você só vai receber no que vem, na Ananina, não. O juiz postulante nele, você vai receber em dois meses. Por que, Giovanni? Você tá falando que vai receber em dois meses. Eu cheguei a te explicar, eu não lembro agora no vídeo, mas olha só. Quando você entra com o seu juiz postulante, o juiz manda a União falar. Quando a União vai contestar o seu pedido de receber o abono salarial, ou o ano básico que você tá cobrando, ou os últimos cinco anos, a União já vem e fala, ó, verifica aí, Ministério do Trabalho. Se ele tem direito, paga logo. Bota logo lá na carteira de trabalho digital dele, acredita, fala que ele pode ir lá na Caixa Sacal, no Banco do Brasil, pra gente não ter problema. Eles já fazem isso e respondem ao juiz, dizendo que, olha, excelência, já pagamos, desculpe pelo erro, tá? É desse jeito. Então, você esperar que eles estão te pagando atrasado, não pagam os anos anteriores, estão a bagunça danada, já tem 3 milhões de trabalhadores com atraso no pagamento do abono salarial, você vai esperar o quê? Vai esperar cair do céu, não tá caindo não, meu irmão. Não tá caindo. Giovanni, onde eu posso consultar pelo menos se a RAG foi entregue ou não? Você pode consultar aqui e eu vou te dar. Aí, olha aqui, gente, consulta trabalhador, exercício 2022, ano base 2021. Você tá vendo aqui exercício 2023, ano base 2022? Não, estão te pagando exercício 2022. Por que exercício 2022? Porque em 2022 era pra te pagar ano base 2021, tá? Vamos lá. Se eu não receber meu abono salarial por culpa deles ou esquecimento, meu direito... Não, aí eu tiro aqui, né? Só tiro aqui, ó. Prescreve meu direito, Giovanni. Olha só. Vamos lá pra gente concluir isso aqui. A prescrição são 5 anos. Você pode buscar o recebimento dos seus abonos salariais de 2018 pra cá. Todos que não foram pagos. E aí nós temos duas situações. De 2021 a 2018, nós temos que cobrar de uma maneira. E o ano base 2022, que ainda não foi pago, que ele não gerou o pagamento, a gente tem que cobrar em separado ou vamos juntar? É isso que eu tô preparando. Por isso que eu falei que o justo postulante está no forno. A gente tem todos os fundamentos, estamos aprendendo com os nossos erros ou falhas ou equívocos de 2022 pra aprimorar o nosso justo postulante pra não ter erro e colocar dinheiro no seu bolso e demonstrar de uma vez por todas pra qualquer governo que assuma o poder que o trabalhador deve ser respeitado. E você, trabalhadora, também. E tenho dito. E você, trabalhadora, também.